Para mim é um prazer estar retornando nesse espaço aqui, agora como expositor. Eu me sinto assim, prestigiado. Eu estou na 36ª exposição e estou super contente de trazer dessa mostra, falando do analógico ao digital, trazendo esse processo evolutivo desde a década de 80 até os nossos dias atuais, para mim é satisfação estar aqui, um parceiro juntamente aqui com o governo do Estado, com a Seculti. Olha, essas imagens, o que acontece? Na verdade tem muita gente que vê formas, para mim é tudo abstrato, porque eu pego do plástico derretido e faço um recorte nele em trabalho digital, transformo ele em mandalas, transformo ele em rodoformas para ele, onde as pessoas às vezes querem se prender a uma forma que na verdade vive tudo abstrato.